Como é que uma formiga te percebe? Ela te percebe, né? Se você colocar o dedo na frente ou for pisar nela, ela vai desviar. Existe ali uma interação, de alguma maneira. Mas ela não te percebe como você percebe ela. Ela não diz, olha, um humano grande, uma pessoa alta, eu não sei necessariamente como se processa nela. Agora, também não sei como ela se percebe. Agora, imagina que uma formiga acordou e percebeu-se formiga. Daqui a pouco ela desperta. E aí ela vê que tudo aquilo que para ela era tão fundamental, tão ancestral, tão importante, na realidade eram trabalhos de formiga. A grande e venerada rainha era uma formiga. O Deus formiga, tão temido, tão cultuado, tão crido, tão pregado, tão estudado entre formigas era, na realidade, a imagem e semelhança de uma formiga. Quando ela se percebe nessa condição de formiga e as amigas formigas e os valores formigas e o trabalho, a importância de carregar as pedrinhas, as plantinhas, o trabalho de formiga. E aquela grande cidade que elas estavam construindo e que abrigava milhares e milhares era só um formigueiro. Quando ela percebe assim, ela não ganha ao assumir essa percepção a informação dos mistérios da vida, da morte, do universo. Ela não se torna mais sábia, mais inteligente. A única diferença dessa formiga em relação às outras formigas é que agora ela se entende como formiga. E uma vez que ela se entenda como formiga, nada mais vai processar na mente de formiga dela como antes. Porque ela sabe agora que ela é uma formiga. E ela sabe que as verdades dela são verdades de formiga. E ela sabe que a fé inquestionável, absoluta, dogmática, era a fé de formiga. E ela entendeu que a ciência, porque as formigas também têm a sua ciência, elas constroem os formigueiros, elas têm a sua tecnologia. Era só uma tecnologia de formiga, ainda que entre elas isso fosse altamente valorizado. Mas não deixava de ser de formiga. Como eu disse, ao acordar, ao reconhecer-se formiga, ela não se tornou diferente das outras formigas. Ela acordou na sua mesma rotina, formiguística, com seus mesmos amigos, morando no mesmo canto do formigueiro, carregando as mesmas pedrinhas, as mesmas plantinhas. Mas ela já não olhava mais como as outras. Das outras em relação a essa formiga, ela ganhou um rótulo, agora ela era uma cética. Agora ela era uma incrédula. Agora ela não cabia mais nos nossos padrões, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. E muitas diziam, e o que você propõe no lugar? Então, qual que é a verdade? Você que está questionando Deus, dizendo que é só uma imagem semelhante de formiga. Então, explique o que ela falou. Eu não quero. Não me cabe. E eu não estou aqui para isso. Eu só estou aqui para dizer que agora eu abri os olhos. E que eu sei que eu sou uma formiga. Mudaram os valores, mudaram as importâncias. E ela se tornou uma formiga incrédula. Mudaram as importâncias. Mudaram as importâncias. Mudaram as importâncias.